Você é a razão de tantas brigas entre nós dois Porque motivo que me deixas pra depois Nunca me deu a preferência em primeira mão Você é a estrada que desvia meu destino A calçadora do meu ciúme contigo Que fere e tira o compasso do meu coração Você está de um lado e eu do outro do oceano Somente as ondas leva e traz o desengano Só eu te amo e você nem gosta de mim Eu quero tomar providência do amor Qual o direito que eu tenho de amar Sem o direito de um troco ao mesmo custo Eu vou fazer tudo pra encontrar a nova lei Que faça ela devolver o amor que vem Se eu perder esta demanda não é justo Você está de um lado e eu do outro do oceano Somente as ondas leva e traz o desengano Só eu te amo e você nem gosta de mim Eu quero tomar providência do amor Qual o direito que eu tenho de amar Sem o direito de um troco ao mesmo custo Eu vou fazer tudo pra encontrar a nova lei Que faça ela devolver o amor que vem Se eu perder esta demanda não é justo Eu vou fazer tudo pra encontrar com você Que faça ela devolver o amor que vem Eu vou fazer tudo pra encontrar a nova lei Eu vou fazer tudo pra encontrar a nova lei